A paz do Senhor Jesus, graças a Deus, estamos aqui mais um dia com a vontade do Senhor, começando mais uma programação aqui na TV Itajubá, a TV que pega no seu celular, com a programação Espaço Gospel. É isso aí, querido, o Espaço Gospel está começando. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, que Deus nos abençoe grandemente aqui nessa emissora web, que Deus venha fazer coisas tremendas na sua vida. Quero agradecer a Deus, fazer uma oração, consagrando este momento a Deus, consagrando tudo o que o Senhor tem feito na nossa vida, porque se estamos de pé, é porque o Senhor nos permitiu, é que Deus nos deu a graça de estarmos de pé, com saúde, respirando. Então, nada melhor do que agradecer a Deus antes de começar essa programação, antes de ministrar uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero agradecer ao Senhor. Convido você que está me assistindo agora, se tiver oportunidade e puder fechar os olhos, que eu irei orar ao Senhor agora. Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, meu Deus. Senhor, nós somos gratos a Ti, porque sabemos que essa porta se abriu, porque o Senhor permitiu que ela se abrisse, que nada poderíamos fazer se o Senhor não estivesse na nossa frente, Senhor. Eu sou grato a Ti, Deus, por cada família que nos assiste agora, por cada irmão, independente da religião que ele siga, Senhor. Eu creio que esta palavra vai alcançar a vida de cada um, Senhor, neste momento. Pai, eu quero orar agradecendo, Senhor, Deus, pela TV Itajubá, Senhor, que nos proporcionou esse momento, pela vida do Senhor Carlos, da sua família. Senhor, por todos os funcionários que trabalham e fazem isso acontecer aqui, Senhor. Deus, por cada um, Pai, que é responsável, por cada um, Senhor, que tem uma função aqui dentro. Que o Senhor abençoe cada um grandemente, em nome do Senhor Jesus, Pai, que as Tuas bênçãos venham, Senhor, sobre este lugar. Que o Teu poder venha sobre este lugar. Deus, eu oro para que esta palavra alcance, Senhor, lugares longínquos, Senhor. O mundo seja alcançado, Senhor, através desta palavra. Que pessoas, Senhor Deus, sejam tocadas pela palavra do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus. Que vidas se convertam, sejam transformadas, sejam renovadas neste momento. Curas, milagres, que a esperança do Senhor venha sobre essas vidas, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Teu amor venha nos encher, Senhor, neste momento, Pai, em nome de Jesus. É isso aí, querido. Deus é o centro da nossa fé. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa rocha, a nossa esperança. Estamos aí com essa programação que está começando, né? Estamos aí no segundo episódio para abençoar a sua vida. Trazendo uma palavra de fé, trazendo convidados aqui para ministrar um louvor, para trazer também uma palavra de fé. Uma entrevista que futuramente teremos aqui, em nome do Senhor Jesus. Creio que o Senhor está nos direcionando para esse trabalho que vai abençoar a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Deus é fiel e eu sei, eu creio que grandes coisas Deus vai fazer na sua vida através dessa programação. Que o Senhor vai fazer grandes coisas. Eu peço a vocês que indiquem para as outras pessoas, compartilhem, né? Falam da TV Itajubá, da programação que estamos tendo aqui, da porta que o Senhor nos abriu. Creio que vai ser benção para todos que nos veem. Se você também é pastor e deseja ter uma programação aqui com a gente, pode nos procurar aqui, né? Na TV também, que tem espaço aí para programações. Se você deseja fazer também comerciais aí, também temos aqui. Eu creio que vai ser benção aí para a sua vida, você que é empresário, vai ser benção para a sua vida também, em nome do Senhor Jesus. Eu agradeço pela oportunidade que o Senhor tem nos dado. E é motivo de muita alegria, querido, poder fazer essa programação, poder abençoar a sua vida em nome do Senhor Jesus. Eu creio que essa palavra, ela vai de encontro, ela vai alcançar, ela vai impactar você através do Evangelho, através da palavra do Senhor. Eu quero compartilhar com você já um texto bíblico, o qual eu irei ministrar para você, o qual eu irei pregar para você. E eu oro para que o Senhor agora venha tocar em você, aonde você estiver. Eu oro para que o Senhor fale com você. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus toque lá no mais profundo da sua alma, com essa ministração da palavra do Senhor. Amém? Eu quero compartilhar com vocês, na Bíblia, a palavra do Senhor, o texto que se encontra em 1 Coríntios. No capítulo 13, 1ª carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, a partir do verso 1º, em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Escute com atenção. O título é A Suprema Excelência do Amor. No verso 1º, Paulo vai dizer assim. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa e como o sino que tine. Ainda que tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse todas as minhas fortunas para o sustento dos pobres, escute. E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se soberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, aleluia, não suspeita o mal. Não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Vou repetir para você o que é o amor na ótica, na visão bíblica. Escute. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Glória a Deus. Queridos, hoje estamos vivendo uma banalização, uma generalização, eu digo até um amor genérico, no meio da sociedade. Hoje nós encontramos o termo eu te amo em todas as coisas, em todas as maneiras, objetos, comida. Hoje a pessoa ama comida, a pessoa ama o objeto, a pessoa ama um programa, a pessoa ama em N coisas e também ama o ser humano. A palavra eu te amo, ela foi banalizada, foi muito banalizada nos dias de hoje. Hoje está difícil entender o termo eu te amo, está difícil saber o que de fato significa eu te amo. Quando a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo, o que nos remete a entender quando diz que Deus amou? Sendo que a forma banalizada da palavra amor, ela remete a várias coisas hoje que você pode amar. Tem pessoas que amam uma árvore, tem pessoas que amam vários tipos de coisas. Então é difícil dizer quando Deus fala que ama, que Deus amou o mundo, que Deus amou o homem. É difícil entender o que significa essa palavra. É difícil entender o real sentido dela para nós, porque ela está muito banalizada. Eu tenho certeza que você conhece alguém que vive dizendo, ah, eu amo comer macarrão. Você conhece alguém, eu tenho certeza. Ah, eu amo comer uma pizza. Eu tenho certeza que você conhece pessoas assim. Então nesse sentido é difícil entender o que significa a palavra amor. Que Deus amou o mundo, que Deus ama o ser humano. Será que é no mesmo sentido que eu amo comer uma pizza? Será que é o mesmo sentido que eu amo comer um lanche? Que eu amo ir na academia? Que eu amo ir na escola? Que eu amo jogar futebol? Será que é a palavra, é o mesmo termo? Mas vamos ver que não. Segundo o grego, essa palavra amor de Deus é uma palavra chamada ágape. O que significa, pastor? A palavra ágape no grego, ela significa que é um amor incondicional. Um amor que depende de Deus e não de nós. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Significa que Deus ama você independente do que você faça para Ele, agradando Ele ou não. Obedecendo Ele ou não. A questão da obediência é a questão de recompensa. Porque quando você obedece, tem recompensas também. Mas quando fala que Deus ama, Deus ama, o amor ágape é um amor que não depende daquilo que você faz para Deus. Ainda que você não acredite nele, Ele ama você. Ainda que você despreze Ele, Ele ama você porque faz parte do caráter de Deus. O amor ágape é caráter de Deus. Você não pode mudar o quanto Deus ama você, independente se você não acredita nele ou não. Ele ama você. Pastor, então quer dizer que eu posso ir fazendo tudo o que eu quiser e Deus vai me perdoar, vai me amar? Deus vai te perdoar e vai te amar sim, querido. Mas desde que haja arrependimento, desde que você volte para Ele. Deus ama você do jeito que você é, mas se recusa a te deixar do jeito que você está. Aleluia! O pecado nos separa de Deus. Então se Ele nos separa de Deus, significa que você não vai ter contato com Ele enquanto você estiver no pecado, enquanto você estiver fazendo algo errado. Ele quer que você se conserte, que você volte para Ele, para que você sinta esse amor ágape. É o amor ágape que eu estou querendo trazer nessa programação, neste momento. É induzir você, é conduzir você a entender o que é o amor ágape, que é diferente desse amor banalizado, qual nós ouvimos o dia inteiro. Eu tenho certeza que você ouve o dia inteiro alguém dizer que ama alguma coisa. Às vezes é difícil acreditar se de fato alguém ama a gente, porque nós perdemos o sentido, a origem desta palavra. E nesta programação eu quero que você entenda o que é esta palavra no sentido bíblico, o amor ágape. É o amor que Deus tem por você. E eu acabei de ler aqui, nas escrituras, o que Paulo vai dizer sobre o amor, esse amor ágape. É o amor que tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Significa que você pode estar errando, fazendo as piores coisas, mas se você agora se arrepender, se agora você voltar para Deus, arrependido aos pés do Senhor, Ele te perdoa, querido. Ele te ama. Ele acolhe você. Ele recebe você novamente. Eu sei que é difícil entender isso, porque para o ser humano não é fácil perdoar. Para o ser humano não é fácil acolher alguém que só te fez mal. Se a pessoa te traiu, eu sei que tem pessoas que estão assistindo que já foram traídas, que já foram abandonadas, que estão na solidão. É difícil entender essa palavra amor quando se passa por essas coisas. Mas a Bíblia diz que existe um Deus que ama você, que Jesus amou você. E foi por isso que Ele foi para uma cruz, pagar o preço pelos nossos pecados, por amar você. Por causa do amor ágape. O amor verdadeiro não é o amor banalizado, igual eu acabei de dizer aqui. É o amor verdadeiro. Mesmo sabendo que nós éramos pecadores. Pessoas ruins, pessoas ruins. Ele aceitou o desafio de ir para aquela cruz do Calvário. Por causa de você, por causa de mim. Ninguém é melhor do que o outro. Todos nós estávamos em uma situação precária. Condenados. Abandonados. Mas Deus, pelo seu grande amor, o amor ágape, repito, o amor ágape, enviou à terra o seu filho amado, Jesus Cristo de Nazaré. Deus sabia o que Jesus passaria nessa terra, querido. Deus sabia que Jesus ia ser humilhado, cuspido, rejeitado. Amém? Deus sabia de tudo o que Jesus passaria. Bateram nele. Abandonaram ele de todas as formas. A crucificação foi algo muito pesado. Você não tem noção. Nós lemos somente os textos bíblicos e ali não detalha a crucificação com detalhes. Não fala de minúcias da crucificação. É muito pesado. Você não aguentaria ver o que Jesus passou por você naquela cruz. Isso é amor. Isso sim é verdadeiramente amor. Esse é o amor da Bíblia. Esse é o amor que Deus tem para você. O amor ágape. Ágape. Deus sabia que Jesus seria humilhado, esbofeteado. Amém? Que Jesus seria ali excluído da sociedade. A beleza dele foi transfigurada por causa de tanto soco que Jesus levou no rosto. Tantos tapas. Os soldados romanos, queridos, eles usavam luvas que é igual uma lixa. Que era pele de carneiro. Que era seca e ficava igual uma lixa. Então, quando eles davam tapas no rosto de Jesus, arrancavam a barba de Jesus. Eles desfiguravam o seu rosto. Mas Deus sabia disso tudo que Jesus iria passar. Mas mesmo assim, Deus escolheu mandar Jesus Cristo para salvar você, para salvar sua família, para me salvar. E é esse amor que eu quero te mostrar nesta programação, neste momento. levar você a entender o que é esse amor. Por que um Deus que poderia nos deixar, poderia desistir de nós, fez tudo isso pela gente? Qual é o sentido disso, pastor? Por que Deus, sabendo que nós somos seres humanos ruins? Porque nós somos ruins, nós temos dificuldade para perdoar um outro. Às vezes tem pessoas que são da mesma família e não conseguem se perdoar. Pai que não perdoa filho, filho que não perdoa o pai. Mãe que não perdoa o filho, filho que não perdoa a mãe. É isso que nós vivemos hoje. É isso que nós estamos vivendo hoje. Quanto marido, esposa que não conseguem se olhar, vivem no mesmo ambiente e não perdoam o outro. Não conseguiram liberar um perdão. Aleluia! Pessoas que foram traídas não conseguiram se perdoar até hoje. Não conseguiram perdoar o outro. Então nós somos ruins. A nossa essência é ruim. Mas mesmo nós sendo assim, Deus ainda nos amou. É difícil compreender. Por isso que o apóstolo João ia dizer que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele não conseguiu encontrar uma palavra que descrevesse isso. E ele ficou por muito tempo ali imaginando o que seria. Que amor é esse? E ele falou, olha, Deus amou vocês de uma maneira que eu não consigo explicar. E enviou o seu filho para cá. Sabendo que mesmo nós sendo ruins, Mesmo nós não merecendo nada. Porque a graça... O que significa a graça? Web, telespectador que está agora nos assistindo. A graça significa um favor imerecido de Deus. Amém? A graça é um favor imerecido de Deus. Não há nada que eu possa fazer que eu possa ser salvo. Se você acredita que pode ser salvo pelas obras, eu quero dizer que você está enganado. Porque a palavra do Senhor vai dizer, em Efésios 2, 28, Que a salvação vem pela graça. A salvação vem pela graça. A salvação não vem de obras, a salvação vem pela graça. E isso é dom de Deus. Não vem de nós para que nós não venhamos se gloriar nisso. Ela é dom, é presente de Deus. Isso é graça. É algo que Deus deu para nós. Um presente de Deus para que a raça humana, para que os seres humanos pudessem ser salvos da ira que está por vir. Aleluia! Então Deus amou você. E o apóstolo João vai dizer, Olha, eu não consigo imaginar que maneira é essa. Que amor é esse? Eu só tenho que dizer para vocês que é uma maneira que não tem explicação. Por quê? Porque o apóstolo não encontrou palavras. E eu quero te levar a pensar nisso. Que amor é esse? Que é o amor ágape. O amor incondicional. É o amor que está escrito aqui na palavra. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Será que você não quer começar a praticar esse amor na sua vida? Primeiramente, começando a perdoar. Porque quando nós olhamos para a oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, ali vai dizer uma frase interessante. Que a gente deve perdoar a quem nos tem ofendido. Se nós não conseguimos perdoar a quem nos ofendeu, tampouco Deus vai nos perdoar. Que nós rezamos, oramos e dizemos, Pai, perdoa as nossas dívidas, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos está ofendido. Você está declarando assim como nós perdoamos. Significa então que se você não estiver perdoando alguém, você não está recebendo perdão. Pastor, mas como assim, pastor? O senhor acabou de dizer que Deus ama a gente de todas maneiras? Sim, é verdade, ele ama sim. Mas existem coisas que são condicionais. A Bíblia vai nos ensinar que existem coisas que são condicionais. Se eu não perdoar, eu também não sou perdoado. Amém? E eu quero ensinar você sobre esse amor ágape. A você praticar esse amor, comece a medir suas palavras ao dizer que ama alguma coisa. Pensa o que ela significa de fato. Se você diz que ama o seu filho, mas ao mesmo tempo diz que ama uma pizza, na cabeça dele ele vai achar que você ama ele igual você ama a pizza. Se você dizer para a sua esposa, o seu marido que ama o tempo todo, mas você diz também para outras coisas que ama, qual que é o sentido disso? Qual é a lógica disso? Qual é a razão disso? Está na hora de voltarmos a entender o que significa a palavra amor. A palavra eu te amo. Você precisa voltar. a entender a raiz dessa palavra. E nessa programação eu quero deixar para você uma palavra de amor, de fé, de ânimo. Hoje as pessoas estão desistindo muito fácil uma das outras. Sabe por quê? Porque aqui no texto de Paulo vai dizer o amor tudo sofre. Hoje em dia ninguém quer sofrer. Mas o amor é assim. Por amar alguém eu sofro. Por amar alguém eu tenho que suportar. Quantos casamentos estão se desfazendo hoje? Porque não tem amor. Porque o amor só começa, escute você web telespectador, o amor só começa a hora que termina a paixão, querido. Segundo os cientistas, a paixão dura em torno de dois anos. O casal vai ali, se casa, em um ano e meio, dois anos, aquele fogo, aquela paixão, mas daqui a pouco isso vai se acabando. Aí começa o amor. Aí começa a compreensão, aí começa a enxergar os erros, os defeitos, as falhas. É nesse momento que nós começamos a enxergar as falhas um no outro. E é a partir daí, dessas diferenças, que surge o amor. Por quê, pastor? Porque é a partir daí que você começa agora a enxergar o verdadeiro ser humano que você tem do lado. Eu já vi muitas pessoas dizendo assim, pastor, mas quando eu casei ele não era assim. Deixa eu te dizer uma coisa, ele já era assim. A paixão cegou os seus olhos. A paixão não permitiu que você vesse. Essa é a pessoa que está do seu lado agora. Sempre foi. O casamento não muda pessoas. O casamento revela as pessoas. E na hora que você casa, na hora que você vai conviver com alguém, é que você vai enxergar as falhas, os defeitos, os erros, as coisas que são boas, as coisas que são ruins. O problema é que nós nos concentramos demais nas coisas ruins. Nós estamos focados o tempo todo nas coisas que são ruins dentro do casamento. Nós não conseguimos mais olhar e ver a beleza que é o casamento. Que é ter uma pessoa companheira do seu lado. Que é ter um amigo, uma amiga do seu lado. Que é acordar junto todos os dias. Viver as lutas, as fases, porque as tempestades vão vir para abalar. Mas se os dois estiverem unidos, juntos, eles vencem. Mas o problema é que nós conseguimos deixar todas as coisas ruins sobressair sobre as coisas boas. E aí, querido, o que vai faltar? O que nós vamos enxergar? Então é aí que começa o amor. O amor começa a partir daí. É quando você enxerga e vê que você casou com uma pessoa, falha. Com um ser humano, falha. E é a partir daí que você vai começar a construir um amor. E é muitos casamentos que nessa etapa vão se desfazendo e vem se fortalecer. Porque o respeito, o cuidado, o carinho, o amor, agora tem que prevalecer. Porque quando você jurou diante de um líder religioso que você amaria na doença, na saúde, na riqueza, na pobreza, você fez um juramento diante desse líder. E não só diante do líder que está diante de você. Você fez um juramento em cima da Bíblia. Diante do Deus vivo e Todo-Poderoso na sua vida. Amém? Então eu quero trazer você a voltar a entender o que é o amor. Seja no seu casamento, seja na sua família, com seus filhos, no seu trabalho, com seus amigos de trabalho, com seus irmãos de igreja. Porque hoje estamos vendo uma frieza na igreja. Estamos vendo hoje tanto irmão de mal um com o outro. Pessoas que não amam mais as outras. Amém, gente? Pessoas que não conseguem fazer um bem para o outro ser humano. Você consegue tratar bem o animal, mas não consegue tratar bem o ser humano que está do seu lado. Amém? Trate bem o animal, mas também trate bem o ser humano. Tem pessoas que são tão religiosas que conseguem tratar um animal e um ser humano tão ruim. Amém? Não estou fazendo aqui apologia a nada. Estou dizendo que se você consegue cuidar bem do seu animal, beleza, glória a Deus. Mas cuide também das pessoas. Cuide do ser humano. Cuide do seu filho. Cuide da sua esposa, do seu marido. Cuide da sua casa. Cuide do seu trabalho. Cuide dos seus amigos. Cuide das pessoas que fazem parte da sua vida. Esse aqui é o amor bíblico. O apóstolo Paulo disse, Ainda que eu falasse a língua dos homens. Olha o que é o apóstolo Paulo. Vou repetir isso aqui para você porque é forte. Isso aqui está até em músicas e muita gente não sabe que é da Bíblia. Escute, eu vou ler a última vez que eu já estou encerrando esse programa. E eu quero orar e abençoar a sua vida. Amém? Diz assim, Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal ou como sino que tine. Olha o que Paulo está dizendo. Ainda que eu falasse a língua dos homens, dos anjos, se eu não tivesse amor, seria nada. Ele vai completar. É bonito esse texto. Se você não conhecia esse texto, leia. Está em 1 Coríntios capítulo 13. Leia em nome de Jesus. Diz assim, E ainda que tivesse o dom da profecia. Olha que coisa tremenda. Agora o apóstolo Paulo está falando no ambiente da igreja. Ele está dizendo, Ainda que eu tivesse o dom da profecia. Ainda que eu conhecesse todos os mistérios. Toda a ciência e toda a fé. De maneira tal que transportasse os montes. E não tivesse amor, nada seria. Quer conhecer a Deus? Quer viver uma vida diferente? Uma vida que vale a pena ser vivida? Conheça esse amor da Bíblia. Conheça o amor da Bíblia. O amor ágape. Aleluia. E você pode experimentar esse amor que Deus tem por você. Você pode viver esse amor que Deus tem pra você. Se você neste momento, web telespectador, que está nos assistindo, quer voltar pra Deus, quer se arrepender dos pecados, quer conhecer esse amor aqui, que eu expliquei desde o começo, que é o amor de Deus. E viver esse amor na sua casa, na sua família. Eu convido você agora e onde você estiver, se você puder, é claro, a fazer essa oração comigo. Eu convido você a orar. Talvez você esteja se perguntando, esteja em depressão. Eu nunca senti o amor. Eu nunca senti esse amor que o Senhor acabou de pregar sobre a Bíblia, pastor. Eu nunca senti isso por ninguém, por nada. E muito menos por Deus. Deus, eu convido você, abra o seu coração agora. Abra o seu coração, abra a sua mente agora. E permita que esse Deus que eu estou te apresentando, que te amou desta forma, entre e faça parte da sua vida. Eu não estou falando somente de ter uma religião. Eu estou falando de conhecê-lo pessoalmente. Porque o Deus Todo-Poderoso, o único Deus que se permite habitar nos seus filhos, é o Deus da Bíblia. O Deus que habita nos seus filhos, é o único líder que diz que habitaria nos seus filhos. E é o único líder que permite que os seus seguidores o chame de pai. É o único líder que permite isso. É o único líder que ama desta forma, que entregou um filho por causa de nós. Amém? Se você agora está me assistindo em nome de Jesus, quer se arrepender, está sendo tocado por esta palavra, eu convido você agora a fechar os olhos comigo em casa, onde você estiver, se possível, e fazer essa oração comigo. Eu quero orar para você agora, quero abençoar a sua vida em nome de Jesus. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por este momento, ó Deus, por esta palavra que o Senhor nos permitiu, Senhor, trazer. Deus, que esta palavra alcance corações, Senhor, de pessoas feridas, pessoas angustiadas, pessoas desesperançadas ou desesperançosas com a vida. Pessoas que já foram traídas, seja num casamento, seja por amigos, seja por negócios, empresas, empreendimentos. Pessoas que, de certa forma, já foram feridas por alguém que não mais acredita no amor. Que não mais acredita que exista ainda o amor. O amor, o qual eu citei, o amor da Bíblia, não o amor banalizado, generalizado, o amor genérico, igual eu expliquei no começo dessa mensagem. Mas o amor ágape, o amor que tudo sofre, que tudo suporta, que tudo crê, o amor que é incondicional. Que essa pessoa agora sinta este amor entrando no coração dela, entrando na vida dela agora, aleluia, e fazendo parte do ser, desde o alto da cabeça, planta dos pés, esse amor agora. O amor ágape, Senhor, vem agora sobre esta vida, sobre esta pessoa. Meu Deus, pessoas que estão passando por depressões, que estão isoladas agora em quartos escuros, meu Deus. Que foram, Senhor, decepcionadas com pessoas, com líderes religiosos, com pastores. Meu Deus, que o Senhor venha agora, Senhor, trazer a cura interior, trazer agora o amor do Senhor sobre essas vidas. Espírito Santo de Deus, pessoas que estão agora nos assistindo, sejam tocados pela Tua palavra de amor. Senhor, o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu Filho por nós. E nós somos gratos a Ti por isso, Senhor. E queremos experimentar deste amor que o Senhor nos deu. Esse amor que não existe explicação, mas é um amor que enche e nos traz a paz, a alegria para viver. O amor que traz a esperança, o amor que fortalece a fé. É esse amor que precisamos hoje, na sociedade, no Brasil, nas igrejas e no mundo. É esse amor incondicional. Obrigado, meu Deus, meu Pai, por nos amar desta forma. Por enviar Jesus Cristo a esta terra para morrer de uma forma tão sangrenta por causa de nós. Ainda que não merecíamos, o Senhor mandou o Seu único Filho para morrer por nós. Obrigado. Se você está ouvindo agora, faz essa oração comigo em nome de Jesus. Pai, neste momento, eu entrego a minha vida ao Senhor Jesus. Eu me arrependo dos meus pecados. Eu entrego totalmente o meu caminho ao Senhor. Eu entrego a minha vida ao Senhor. A partir de hoje, Senhor, eu só tenho a Ti como o único Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para me dar salvação eterna. Para me livrar do pecado. E eu entrego a minha vida a Ti, Jesus, como o meu único e suficiente Salvador. E eu peço que o Senhor cure o meu coração. Ajude-me a perdoar. Ajude-me a liberar perdão para pessoas que me feriram. Para pessoas que me humilharam um dia. E você guardou rancor. Espírito Santo, ajude agora essa pessoa a ser liberta do rancor. A ser liberta da mágoa, da amargura de alma. Espírito Santo, ajude essa pessoa agora, em nome de Jesus, a ser liberta e a conhecer o amor de Deus. Glória a Deus. Creio que Deus falou grandemente ao seu coração. Nós estamos chegando ao fim dessa programação. Creio que o Espírito Santo de Deus falou grandemente na sua vida. Eu quero te convidar, em nome do Senhor Jesus Cristo, se você deseja ser um patrocinador desse programa, se você deseja nos abençoar, ou se você é pastor e quer ter um espaço aqui também na TV Itajubá, a TV que pega no seu celular, ajude-nos a divulgar esse programa. Se você tem esse desejo, você pode entrar em contato comigo pelo telefone WhatsApp 98703-9855. Você pode me chamar ali no WhatsApp. Amém? Tem um WhatsApp, você pode me chamar pelo telefone 98703-9855. Pastor Leandro, eu vou estar te atendendo, se você deseja ser um patrocinador, se você deseja ter uma programação, um espaço aqui na TV Itajubá, você pode estar entrando em contato comigo. Amém? Você pode estar me chamando, que eu vou dar uma atenção para você. Amém? Eu peço que você compartilhe essa programação. Não fique só para você. Deus falou uma palavra tão abençoada, que eu creio que essa palavra vai tocar tantas pessoas. Eu peço a você, não guarde isso para você. Transmita essa palavra. Leve essa palavra para alguém que está precisando. Eu sei que você conhece pessoas que estão passando por estreitos na vida. Então, leva essa palavra para ela. Não é a palavra do pastor, querido. Escute. É a palavra de Deus. É a Bíblia. Eu não prego aqui o que eu acho. Eu prego o que a Bíblia diz. Amém? Então, se você deseja aí ser um patrocinador, ligue para mim, que eu vou te atender em nome de Jesus. Se você deseja aí ter a sua programação. Ou se você também deseja uma oração. Pastor, eu queria uma oração. Eu queria pedir uma ajuda para o Senhor. Eu sou de outra igreja, eu sou de outro ministério, eu sou de outra religião. Não tem problema, querido. Pode pedir ajuda. O meu telefone, eu já passei, vou passar novamente. Pode me mandar mensagem também, que eu oro por você. Se você tiver o desejo de uma visita um dia na sua casa, eu vou até a sua casa. Nós temos trabalho na nossa igreja de células, que vai até as casas, que oram pelas pessoas. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a você que esteve conosco, que participou dessa programação, que nos abençoa aí, né, com o seu tempo, aqui na TV Itajubá. E eu quero agradecer ao Senhor. Muito obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor fez aqui hoje. Eu creio que vidas serão transformadas através dessa programação, aqui no Espaço Gospel Nova Vida em Cristo. Que Deus te abençoe e até a próxima programação, Querendo Deus. Amém. Glória a Deus. Música Música Legenda Adriana Zanotto